Comendo cabão. Nova modalidade. O bagulho não vê o garfo dentro, geralmente vem, isso não vê o garfo. Só tinha isso, ó. Aí tinha macarrão, essas coisas, entendeu? De toda forma. E aí, galerinha, beleza? Começando o que já, velho? Mais um videozinho. Calado com pão. Começando o que? Mais um videozinho maravilhoso. Mais um videozinho maravilhoso. E a gente já começa dentro do carro, hoje a gente, ó, aí, aí, aí que o pedaço de coisa cair. Hoje a gente saiu pra aplicar a vacina no chefinho, é o quê? Quinto vídeo vai estar assim. Nunca vai dar certo. Mas hoje deu certo, hoje é um dia que deu certo pra comida e pro que a gente vai fazer. Mas a vacina deu errado de novo. Eita, pô. Novamente deu errado, porque a gente chegou atrasado e não deu pra aplicar. De toda forma, o dia vai dar certo, por quê? Hoje a gente realiza um sonho. Qual é o sonho que a gente realiza? Comprar as panelas. Comprar as nossas tão queridas panelas, porque eu não aguento mais queimar a roupa. Eu lembro, ele, cheguei no carro, fui no Walmart, galerinha, voltei no carro pra gente comer, cheguei no carro, ele falou da comida, eu falei, meu Deus, as panelas ruins de casa, não. Volta pro Walmart agora. Hum, por que a gente não comprou antes? Cara, quem sai do Brasil pra vir pros Estados Unidos sabe a burocracia que é. Transferir dinheiro de um país pro outro, transferir dinheiro, e o banco não aceita, e o outro demora a cair, e o outro dá rolo. Tudo dá rolo. E ainda não caiu nossa grana, né? Ainda não tem grana, mas a gente tem no bolso 300 dólares. 300 dólares dá pra comprar essas panelas, e a gente vai atrás de resolver isso. Por quê? A mais cara deve custar 60 dólares, por exemplo. Meu amor, mas eu quero a mais top, eu não quero mais ter que gastar, chegar em casa, e o bagulho não funcionar, e eu ter que desfazer e querer comprar outro, você tá entendendo? A gente, galerinha, veio aqui no começo, compramos as panelinhas, né, que a gente tinha que começar, mas começo é começo, a gente pega o mais em conta, porque a gente não sabe, né? É, tudo pode acontecer. Agora a gente já resolveu o valor do aluguel, já resolveu o valor das contas, então agora a gente tem que começar a viver, pô. E comprar os melhores, né amor? Porque... Só arroz a gente deve ter queimado uns 6 arroz. Nossa, não dá. Aí eu falo, mas você não sabe fazer comida, cara? Falar pra mim que eu não sei fazer comida, é um tapa na cara, saciedade. É porque a panela é ridícula, o fundo dela é assim, mas era o que a gente podia comprar, que era o de 29 dólares, o jogo todo. Então, tipo assim, as panelas não são de indução, então obviamente que queima. E eu e o chefão... Não, mas tem panela boa sem ser de indução, não é o caso da gente. E eu e o chefão sempre falamos um pro outro, vai comprar uma coisa, compra o melhor. Então agora, pra gente não passar perrengue, né amor? Então agora que a gente estabilizou, já resolvemos as coisas de casa, a gente vai comprar a melhor panela, eu quero a melhor panela. Então viemos no Walmart em busca das panelotas, aqui já tem alguma, chefão. Aqui ó, essas aqui que é as topzona, ó as cores, olha. Ui, qual é que eu não seguro, chef? Mostra, chef. É uma só, Marguerinho, jogo. Sim, mas eu tô falando, essa é as top, né? Parece eu comprar. Pedi pra você mostrar, não dá pra mostrar? Não, não dá pra tirar, mano. Ah, mas ali ó. Olha essa cinza, véi, 34. Olha essa cinza. Olha isso que sonho de panela. O coco dele, tadinho. Foi mal, baboso. Aí, olha isso. Olha o anel dela. Anel dourado. Olha, olha o selo. Olha, chef, esse jogo aqui, ó. Essa é a Diamond, mas 59. Olha essa, essas é linda, hein, véi? É, que essas aí, ó. Olha que linda, essas aí. Essa é 99, e essa é 129, ó. E lá em cima deve ter mais jogo, chef, ó. Olha aí, chef, tudo aquilo ali é jogo, ó. Olha essa frigideira, 49 dólares. De indução, ó, elas esquentam melhor, né? E tem essas black aqui, ó. 99 o kit. Essa outra, 159 o kit. Essa outra, 129. Essa tá maravilhosa, véi. Olha aqui, chef. Mas deve vir, pô, vai caber tudo aí? Cabe tudo aí, chef? Essa aqui é uma, é um dos kits do topzão, né? Aquela outra primeira, tá quanto aquela primeira? Essa primeira, 159. Eu já me interessaria mais. Lembra que a gente conversou que aqui nos Estados Unidos, quanto mais caro, melhor é? Mas essa aqui tem menos opção, por isso que aquela lá tá mais barata. É, puxa aquela caixa ali pra não ver o tamanho da caixa. Por isso que ela tá mais barata? Cara, essa aqui também tá um espetáculo, hein? Olha essa. E é anti-aderença. Olha essa. Chef, a Gotham Steel. Chef Daniel Green. É pequenininha. Ah, chef, olha essa aqui, ó. Vamos achar uma dessa aí, ó. Uma dessas aí, com cabo. Vamos ver se a gente acha. Seria qual? Beautiful Kitchen Wedding. É? E essa ali é quanto? 12 também. Tentando achar aquela Delberry Murray pra ver, ó. Se essa aqui caiu um tombo, cara. Amassou legal. A gente tá buscando as panelas. Não encontramos o modelo que a gente gostou aqui. A gente vai em outro Walmart, que esse aqui realmente não tava assim. Os três modelos que a gente foi indicado a comprar não tem. E a gente vai em outro, ver se tem mais opções. Geralmente é assim. Os que tem nota mais alta, é os que tem mais opções. Esse aqui tem uma nota média de 70, né? Uma nota média. Mas não tem essa opção que a gente gostaria. Novamente. Tentando acham que a gente vai em busca de outro lugar e agora a gente vem na Target. Como chama, chefe? Target. Vamos entrar. Uhul. Os nenéns já procurando alguma coisa pra puxar e quebrar e nós tem que pagar. Normal, né, chefe? Ah, chefe, fotografaram você ali, ó. Sua mãe. Oh, você fala direito. Chefa do céu, olha as cores do Stanley. Eu nunca vi essa cor amarela assim, assim. Olha a caixa da Stanley. Essa eu nunca vi. É da Stanley? Nossa senhora, é bonita. Eu nunca vi essa cor da Stanley. Ali, Waterjug é quanto? Stanley Steel Rapper. Qual que é? Não, chefe. 80 é essa aí. Aquela é Waterjug. Vem ali o valor. Aqui, ó. 55. 55 dólares, olha. Chefe, vamos ver se dá pra levar hoje? Nossa, a minha era verde. Vocês lembram da minha, galerinha? Nossa, olha a cor. Pega na mão. Olha, chefe. Pega, amor. Vamos levar. Não, mas... E pode? Ué, vamos levar. A gente vê o valor da panela, a gente vê uma mais em cola. Vamos ver. Não vai ser mais. Precisa, galerinha, da água. Não é questão de que é luxo. E uma outra coisa que eu peguei aqui, ó. Esse aqui não precisava. Mas esse é pra brincar com as crianças. Esse aqui, na minha opinião, e não só a minha, que vocês veem aqui, ó. World Record. É o melhor frisbee pra jogar com a criança a pegar, por exemplo. Ele é o... Ele é o que foi mais longe até hoje. Ele tem recorde no Guinness Book. E aqui é 10 dólares. No Brasil, eu paguei 60. Ah, e o copinho é quanto? Vê o copinho. Can cooler. Can cooler. Can cooler. Porque tem que ter um copinho pra eles beberem a água também. Aquele 80 é aquele... Aquele coolerzão, ó. Vou levar. Gente, sai de perto um minuto. Aí já aparece torradeira. Negócio de botar garfo, faca, tesouro. Pegar isso aqui, amor. E o dinheiro pra comprar a panela? Ué, não tem. Ui, ui. Ah, é? A panela não achou, ainda não. Vai ir atrás hoje, hein? Vai atrás hoje. Dá pra comprar a panela. É 150 mais cara. Eu ainda pegaria uma daquelas, uma que nós vimos lá. Vamos pra casa, que daí a gente passa no próximo Walmart. A gente tá procurando agora um negócio de colocar prato quente em cima. Panela quente, na verdade. Sefa, não é esses aqui, não? Não é isso aí de botar panela quente? Tem, ó, é coisa de mesa. As panelas elétricas aqui. Olha essas panelas, velho. Que lapa de panela, bicho. Olha, essa é transparente? Olha, Sefa, essa frita batata de forma invisível. É de vidro, cara. Olha que legal. Você frita a batata e olha por fora pra ver se tá pronto. É bom. Olha lá, 80% menos gordura. Olha, Sefa. Essa é bruta, hein? Cadê? Não tem valor? Oito libras ela usa. Cara, quatro quilos, mais ou menos. Quatro quilos e pouco de... Olha, essa também é invisível, ó. Essa é top, essa marca aqui, ó. Ninja? Aham. Quando tem valor, mas vai ser mais ou menos... A dupla é 129. É mais ou menos um senhão, uma dessas. É 109, amor. Tá em salho. É, essa dupla. Depois que ela comeu tudo, prefiro de chocolate. A chefe é do tipo, como tudo. É aquilo. Vai no restaurante, come tudo. Come igual o condenado. Depois chama o garçom, tem um cabelo aqui na minha comida que eu não vou pagar por isso aqui não. Vocês resolvem aí. Olha, olha o piseiro. Olha o piseiro. Oxe, 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 oxe. Olha o piseiro. Por nada. Que isso? Por nada. Essa é a briga. O tempo todo vocês já devem ter acostumado a ouvir grito de criança no nosso canal. Eu vou ter que mudar as crianças aqui, viu? De cadeirinha. Vou ter que arrumar um jeito de tirar o chefinho de lá, colocar em outro lugar e tentar caber o Jorda com os gêmeos. Pra não ter tanto grito. A cabeça da gente dói quando a gente sai, né amor? As brigueiras dos gêmeos é por causa do chefinho. Isso faz com que a gente não queira sair de casa, mas a gente precisa, a gente quer gravar, a gente não quer fazer igual a gente fazia no Brasil. A gente ficava em casa justamente pra não ouvir grito dentro do carro, né? E não, a gente precisa gravar, a gente precisa sair, eu quero. Tem que dar um jeito. A gente vai ter que arrumar um jeito. É porque a chefa, ela toma remédio diariamente, né? Todo dia pra dor de cabeça. Por causa da dor de cabeça. A gente tá no mesmo ambiente, só que eu ainda resisto um pouco mais. Mesmo a gente estando no mesmo ambiente, a chefa não consegue lidar com o barulho. Eu acho que por eu ter sido DJ, mexido com música, barulho alto sempre fez parte da minha vida. Já a chefa não. Então quase todos os dias, pelo menos cinco dias da semana que tem sete, ela tem que beber remédio pra dor de cabeça. E isso é por causa dos gritos. Porque quando as crianças não gritam, passam um ou dois dias sem muito grito, não tem nada, não tem dor nenhuma de cabeça. E o problema é o chefinho gêmeo junto. O chefinho provoca o gêmeo. Se é o gêmeo tranquilo atrás, sozinho, não tem barulho. Entendeu? Cristalzinha também. Cristalzinha é outra. Olha lá, o tempo todo, piseiro. E não tem o que mudar. É esperar crescer, né, chefa? Não adianta. A gente fala pro chefinho, filho, para. A gente fala um milhão de vezes, para. Eu acho que é por isso que a cabeça dói. E não para. Então a gente tem que fazer o quê? A gente mudar. Não, eles têm que mudar. É, a gente tem que mudar. O que acontece? O chefinho, em uma semana, hoje ele já perdeu outra coisa também. O chefinho, em uma semana, ele perdeu o computador. Ele não pode tocar no computador mais. Nunca, nunca. Só quando ele mudar. Ele não pode tocar mais no celular. Ele perdeu o celular. Também não pode tocar no celular. Hoje ele perdeu o patinete, que ele gosta tanto de andar. Perdeu também. Ele está perdendo tudo, em absoluto. E ele perdendo tudo, ele vai vendo que não vale a pena bater nos irmãos dele. Fazer o piseiro que ele sempre faz. Porque o chefinho, vocês enxergam o que a gente mostra. O que a gente não mostra, vocês não sabem. Mas ele é uma criança que ele briga com os irmãos, bate nos irmãos, provoca os irmãos. É um piseiro 24 horas, cara. 24 horas, o chefinho e o piseiro. Então a gente vai cortando, para não bater, para não deixar com o castigo muito forte. O castigo dele é ele perder as coisas que ele gosta. Diga, chefe. Chefa me ligou, porque ela está dentro do mercado e eu fiquei no carro. Diga. Tem bastante opções aqui, porém, aqueles cabos, essa preta aqui, olha que bonita. Linda, velho, linda, linda, linda. Ó, mas ela é aquele cabo de ferro que eu não queria. Então eu achei assim, ó. Ela é pesada, amor, ó. Bem pesada, ó. E ela tem esse cabo estilo madeira, mas ela é borrachada. E o fundo dela é bem grosso. Bem, tipo, nosso fogão mesmo. E muito pesada. Você tem que ler atrás, se é para indução. Ler atrás, amor? Ah. Elétrico, gás, vídeos vitrocemique e halogen. Porra! Tudo isso? Não. Halogen. É indústions. Indústions? Bota aí para mim ler. É gás, é vitre, vitre o quê? Vitre, cerame. É elétrico, é isso aí mesmo. É elétrico é o primeiro, é isso aí mesmo. Tive que... A chefa teve que ir lá e eu ficar com as crianças. Porque esse mercado aqui, a nota dele é baixa. E a gente achou que talvez não teria. E o que tem a nota baixa é o que tem os produtos. É mole? Então, agora tá feito. Eu cheguei em casa. Essa aí nem viu, né? Dentro do mercado, nada. Cartão da chefa deu erro na hora de passar. O celular acabou a bateria. Aí eu tive que voltar, comprar um carro. Voltar no carro, carregar. Voltar lá, pagar. Cara, não deu nem para gravar nada. De toda forma, vou mostrar para vocês as comprinhas. Para a gente já finalizar esse vídeo. Eu ia finalizar no rango, mas nem dá, né chefa? Fica muito grande o vídeo. Olha, o editor gosta de vídeo grande. Ah, o marinho. O editor adora vídeo grande. Para editar uma maravilha. E ela está toda feliz, né? Eu estou, amor. Tá? Começou a comprar as coisas. Aí a gente comprou bastante coisinha, né? Compramos assim para a semana, né? Não é compra, né rapaziada? Então não tem... Só uma passadinha. É, isso aqui é só para passar aí a semana, né? No final de semana tem que comprar de novo. E óbvio, né? Tem arroz, tem feijão, tem que comprar. Mas essas carnes aqui é maravilhosa, cara. Muito, muito boa. Pagou bem. Pagou, não pagou caro não. Não é essa. 27. Essa aqui é para churrasco, né? Na verdade, essas carnes, né? Isso aqui tem que ir na geladeira, chef. Isso aqui tem que ir urgente para a geladeira. E aí a gente comprou aqui também abridor de lata, né? Tesoura para cortar caranguejo. Compramos essa bandeja para colocar os garfos e as facas. Isso aí para fazer... Nossa, olha o tamanho disso aí, né? Isso aí, sou parceiro isso aí na pesca, hein? Vamos comprar um desses para pesca, hein? Aí a nossa water jug de 7,5 litros com um copinho. Um monte de bobageira. É, você come muita bobageira. Você não acha, menina? Isso aqui é um pão com queijo, né? Mas eu não posso comer pão. Então, pão. Tá vendo? Ah, agora eu entendi. E aí, também aqui uma manteigueira, né? Esse eu posso? Esse eu posso. É, esse eu posso. Uma... Vocês falam se isso aqui não é uma criança? Galerinha, isso aqui... Olha lá, olha lá, olha lá. Isso é uma criança, pô. Para que você comprou essa canega? Para quê? Minho. O único que eu comprei para mim foi essa aerobuy de 10 dólares. E brinquedo. Não, mas eu comprei para brincar com as crianças. Você comprou aqui lá para dividir com as crianças? Vocês podem beber? Então... Aí, esse monte de bolacha, né? Que isso aqui é sem glúten. Essa... Essa torradeira. Para mostrar o jogo que você comprou. Nossa, mas que lapadinho. Cara, é muito pesado. Isso é muito pesado, velho. Isso aqui é o quê? Ah, para não bater a tampa. Essa humilhou, hein? Grande, cara. É muito grande, rapaziada. Isso aqui é... Olha o tamanho do meu. Ó, dá um palmo e pouco. Quais dois palmos, cara? Ó. Quais dois palmos. Ante aderente, né? E... Embaixo aí, ó. Picha bruta. Tá vendo que é o mesmo? Esse é o mesmo que você comprou daqui, entendi. Só que você comprou separado, porque não vem... Não, nem cabe, né? Você vai abrir? E esse aqui também, ó. É do jogo. Também é do jogo. Eu comprei separado. Você comprou separado. Ó, esse negócio aqui. Bacon. 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 Abre ali, chefe. Ó, panela. Borracha para botar as panelas no chão? Não, né? Não, né? Não é, não. Acho que não é daí, não. Você puxar daí, você vai derrubar a panela. Aí já vai rasgando tudo. E aí? Eu vou pôr descanso. Ah, as conchadeiras. O prato. Ó, frigideirinha, né? Ainda bem que comprou uma bitela, uma big bitela, né, cara? Mas essa também já não é pequenininha. Aí o bagulho que divide as panelas serve como bagulho de colocar na mesa. Olha que legal. Você põe a panela quente na mesa. É bem sacada. Ainda não precisa comprar, né? Precisa, né? Aí já tem três. Pra quem não tinha nada, já tem três. Qual que eu vou levar pra peça? Nenhum. Ué, outra frigideira? E esse? Essa é uma frigideira com cabra. Ah, mudou mesmo. E aquela panela, nem mostrei a panela. Olha, panela de arroz, hein? Aí não queima mais, hein? Isso é pra frigideira, é pra frigideira. É. É igualzinho, né, amor? Igualzinho, só que essa aqui é bem mais funda. Outra é conchadeira. Todas pra mim chamam conchadeira. Olha, amor. É inox, né, cara? Qual é a qualidade, chefão? Que você tá sentindo igual a Tramontina no Brasil, rapaziada? É um pouquinho mais, assim, sofisticado, né? Certo, é uma panelinha menor. Tem outra panela aqui, tá ali. Tudo embalado aí, não amassa nunca, hein? Massa sim. Só botar pro correr carregar isso aí. Ah, tem aqui, ó. Tem mais um. Um daquele grandão que eu comprei, ó. Mas aí é pra pôr pão, alguma coisa. Ah, chef, isso aqui dá pra fazer um ovo, hein? Cara, o fundo é lindo, hein, cara? Deixa eu ver. Ó, o pioneiro da mulher, tá escrito The Pioneer Roman. Ah, tá. A mulher pioneira, sei lá. Ali, ó. E olha muita coisa. E óbvio, a gente vai organizar tudo agora, mas só pra vocês verem. Quer abrir aqui a tua cafeteira? Ah, amor, quero. Comprei essas trasteiras. Ah, o jogo daqueles coisas que vai no fogo, né? Pra nós fazer nossas coxas e sobrecoxa, que nós ama, né? Olha lá, vai no forno, freezer, micro-ondas. Isso tudo, ó. Não, maravilhoso. Três. E ele tem alcinha. Que aqueles que eu tinha no Brasil não tinham alcinha. Ah, era redondo. Tá, mas eu vou pegar esse. Ele tem alcinha, ó. Cara, pesado, hein, cara? Ah, top. Tem um pequeno, médio e um grande. Abre só esse, chef, pra nós finalizar. Nossa, é bonito, hein? Meu amigo! Nossa, é muito americano, chef. Aqui você coloca qual que você quer, templo, chef, também não sei, não. Sei que cada uma é pra uma, pra uma... Ah, tem lá que faz fim, né? Aqui é pra duas torradeiras. Não, eu vou colocar quatro, porque como tem bastante fim, então tem que fazer quatro de uma vez. Isso aí nem tá no meu, no meu patamar isso aí. Nunca vi um negócio desse. Escorredor de louça. Ah, esse aqui pega e escorre a louça. Ah, tá água pra cá. Finaliza esse videozinho pra vocês, cara, voltamos amanhã novamente. Tá ligado que tá quase todo dia aqui videozinho. Ah, mas aqui não tá todo dia, mas no canal da chefa tá. Então, assim, é dois canals de vlog que tem conteúdo quase todo dia, basicamente, tá bom? Chamo vocês pra conhecer nosso zinho, está nesse link que tá abaixo aí, tá bom? Tamo junto, galerinha. Aquele abraço pra vocês, fique da paz. E lembre-se, é o chefão e sempre, moleque. Valeu! Tchau! Tchau!